Esse é o Acapso e nós vamos falar agora de uma decisão do STF, na verdade a decisão não está tomada ainda, mas já se formou a maioria para dar ganho de causa ao governo numa causa tributária, o que vai gerar 115 bilhões de reais a mais para o governo. Olha que maravilha, né? É o STF ajudando o governo Lula a fazer um superávit na marra, né? Infelizmente quem vai pagar essa conta não são os bancos, é você que tem conta em banco. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4, mais bugado que o site do Ancapsu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, existem inúmeros casos de ações em que empresas contestam impostos e coisa e tal, e isso é parte da atividade empresarial, é o que eu falo para quem é advogado, uma área excelente para você trabalhar é justamente a área tributária, porque não deixa de ser uma aplicação libertária dos conceitos. Você vai tentar diminuir ao máximo o quanto a sua empresa é roubada pelo governo, né? E bem, o que aconteceu? Lá em 2005, uma empresa da área comercial, não era banco, conseguiu uma decisão favorável na justiça para excluir da base de faturamento o que eram ganhos que não tinham a ver com a atividade fim da empresa, né? Então, vamos entender o que acontece aqui. Existem impostos no Brasil, como por exemplo o PIS e COFINS, que incidem sobre a sua base de faturamento. O que é faturamento? É tudo aquilo que entra de dinheiro na empresa, você vende coisas e coisa e tal, né? O que você vende de produtos e coisa e tal é o seu faturamento. Então, isso não é lucro, tá? Faturar é diferente de lucrar. O lucro é depois que você pega esse dinheiro todo que você recebeu, você tira os impostos, tira as despesas e coisa e tal, o que sobrar daquilo ali é o lucro que você pode eventualmente ter. Faturamento é tudo que entrou, né? Só que essa empresa alegava o seguinte, pelo que está descrito no nome do imposto PIS, COFINS, isso se aplicaria apenas ao faturamento referente a produtos e serviços vendidos pela empresa. O caso, a empresa parece que ela tinha também alguns imóveis que ela alugava para outras pessoas. Então, isso não seria atividade fim daquela empresa. Aquela empresa é uma loja, ela vende produtos, né? Então, assim, essas outras receitas que ela recebia de outras coisas que não eram atividade daquela loja, isso não caberia imposto PIS, COFINS sobre isso, não seria parte do financiamento, do faturamento da empresa em si. O entendimento do juiz na época foi esse, essa empresa parou de pagar o PIS, COFINS sobre essa parte, e aí os bancos viram a oportunidade e entraram com a mesma ação, alegando que serviços de intermediação financeira, que é quando o banco pega o seu dinheiro que está parado na conta, empresta para outra pessoa e depois te dá um rendimento em cima daquilo ali, o banco, na verdade, ele não fez nada, ele não ganhou, ele não vendeu nada ali. Ele, na verdade, estava só fazendo uma intermediação financeira ali, né? É lógico, a gente sabe que os bancos, no final das contas, eles ganham. Por quê? Porque quando eles pegam o dinheiro emprestado seu, eles pagam uma taxa pequenininha, e quando eles emprestam esse dinheiro para outra pessoa, eles cobram uma taxa grandona. Então, eles têm um ganho ali nesse negócio, mas, em tese, isso é uma intermediação, né? E essa diferença, na verdade, se aplica mais para a questão do risco que você tem. Quando você empresta dinheiro, você sempre tem o risco da pessoa não te pagar de volta. Então, os bancos já botam uma taxa maior justamente para acomodar esse risco, né? Então, a visão dos bancos é o seguinte, que o faturamento do banco é apenas o que ele vende de produtos e serviços. Então, por exemplo, você que tem conta em alguns bancos aí, você sabe que o banco te cobra uma mensalidade ou anuidade, dependendo do banco, dependendo da conta. Alguns são gratuitos, mas outros te cobram ali um valor. E, além disso, para cada serviço que ele faz, ele pode te cobrar um pouco mais, né? Alguns bancos, se você pedir, sei lá, talão de cheque, você tem que pagar a parte. Se você vai fazer um TED, você paga mais um tanto. Essas coisas que o banco te vende, isso seria o faturamento do banco, mas não a intermediação. Quando ele pega dinheiro de um e empresta para o outro, isso daí ele está só intermediando, não é o negócio dele não estar vendendo nada para ninguém, né? Então, havia esse entendimento. Vários bancos entraram na justiça e ganharam a ação. Então, pararam de pagar o PIS e COFINS desde então, isso lá atrás, lá nos anos 2000. Aí, o que aconteceu? Quando foi em 2005... Não, espera aí. Ah, 2014, desculpa. Isso tudo foi em 2005. Em 2005 que começou essa confusão, os bancos pararam de pagar esse imposto. Quando chegou em 2014, o governo, apavorado, querendo roubar mais dinheiro de todo mundo, foi lá e mudou a lei que definia o PIS e COFINS, de forma que, a partir de 2014, não tem mais dúvida. A partir de 2014, a lei foi mudada e, então, sim, tem que pagar imposto sobre o faturamento, mesmo das coisas que não sejam produtos e serviços vendidos pelo banco, né? Então, aí o que acontece nesse caso, né? Qual que é o argumento dos bancos? Olha só. Se o governo precisou mudar a lei, precisou mudar a lei, é porque a lei antes não dizia isso, né? Se a lei dizia isso já antes, ele não precisaria mudar a lei. No momento que o governo mudou a lei e, a partir daí, passou a cobrar imposto de tudo, aquilo que veio antes lá é porque, realmente, a lei estava errada antes, né? Então, as empresas não precisam pagar, só precisam pagar o que está na lei, né? Então, esse é o argumento dos bancos e faz todo sentido, né? Lógico, se o governo mudou a lei para poder cobrar esse imposto, é porque a lei anterior não previa esse imposto para esses casos, né? O governo alega que não, que a lei previa, que não sei o que é lá, e que ele mudou a lei só para deixar claro que previa e coisa e tal. O que eu acho mais engraçado é o seguinte, o impacto aos cofres públicos, caso essa tese prevalecesse, poderia chegar a 115 bilhões. Ou seja, a impressão que dá é que o governo perdeu 115 bilhões. Não, esse dinheiro é dos bancos ou é das pessoas que têm conta em banco. Não é do governo, né? O governo não perde nada. O governo deixou de roubar 115 bilhões de reais, mas o governo não perdeu nada aí, né? Enfim, e o fato é, já tem a maioria já para dizer que a união está certa, o governo está certo, os bancos estão errados. Então, entre o período de 2005 e 2014, que eles não recolheram esses impostos, eles vão ter que pagar agora essa grana e isso dá 115 bilhões de reais. Ah, esse tipo de coisa, agora os bancos vão entrar em negociação com o governo para parcelar e coisa e tal, né? Vai ter algum acordo aí, né? Mas, sem dúvida alguma, foi uma vitória maiúscula para o governo. E muita gente ainda pode pensar assim, ah, mas, quer saber, é banco? Pô, deixa o banco pagar dinheiro, esses bancos são todos filhos da puta mesmo. Eu concordo, esse banco é cambada de canalha mesmo. Só que, esquece isso, galera, não existe imposto sobre empresa. O que existe é imposto sobre o consumidor final. No final das contas, o banco vai pegar esse dinheiro aqui, vai repassar para a sua tarifa mensal lá da conta, ou vai repassar de alguma forma, encarecendo os produtos que tem lá. No final das contas, quem vai pagar essa grana sou eu, é você, é qualquer pessoa do Brasil que tenha conta em banco. E diria até mais do que isso, mesmo quem não tem conta em banco vai acabar pagando. Por quê? Porque se você vai comprar numa loja, a loja tem conta em banco. Aquela loja vai ter um custo um pouquinho mais alto para bancar esse imposto que o STF descobriu aí do nada, achou um imposto do nada aqui. Então, o banco vai cobrar um pouquinho mais da loja, a loja vai ter que, o custo da loja encareceu, no final das contas, você que nem tem conta em banco, acaba pagando esse imposto de novo também para o governo. Essa é a teoria que eu falo para vocês, que não existe imposto sobre isso. Ah, vamos fazer imposto sobre os bancos, imposto sobre os mais ricos, imposto sobre o cafezinho, imposto sobre a cerveja, não existe. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Quando o governo aumenta a alíquota de qualquer imposto, de qualquer coisa, o que isso vai causar é uma distorção no mercado que vai acabar fazendo todo mundo, 100% da sociedade, pagar mais um pouquinho para compensar esse roubo do governo, para compensar essa extração de dinheiro coercitiva da sociedade livre. Então, esquece isso. No final das contas, todo imposto é pago por toda a sociedade. Então, isso daqui, esses 115 bilhões, quem vai pagar? É você, sou eu, somos todos os brasileiros, no final das contas. E quem é que vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com isso é o governo, os funcionários públicos, o Lula, particularmente, que está doido para torrar dinheiro com um monte de coisa. Olha que beleza, 115 bilhões de dinheiro é uma boa grana, dá um superávit legal, isso daí dá para fazer uma festinha. Vai poder ajudar a Argentina, a Venezuela, dar dinheiro para o Peru, para a Colômbia, vai fazer a festa dos amigos sul-americanos aqui, vai poder botar, empregar mais um monte de petista num monte de lugar. Olha que maravilha isso, né? Lógico, você não vai ver nada desse dinheiro, né? Esse dinheiro vai ficar lá entre eles, né? Mas é isso daí. Infelizmente, o STF está ajudando o Lula, né? Quem imaginaria diferente? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.